Nhanhanhan, nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan e que é patrocinador do programa feminino, viu parte de seu acordo com o canal Ser Quebrado. O combinado era que a emissora poderia colocar no máximo um intervalo por edição, e esse combinado tinha sido feito para que o programa tivesse maior tempo no ar, ficando assim a marca de Sidney em evidência. Acontece que na prática tem sido bem colado três blakes comerciais por programa, ou seja, a marca do patrocinador master, aquele que paga mais, aparece por mais tempo na televisão. O número maior de intervalos comerciais só beneficia a emissora, que na prática vendeu aquele espaço, dando visibilidade a outras marcas. Nos bastidores da emissora já se fala que se o dono da Ultrafarma se irritar, mais do que já está irritado, ele pode cancelar o programa. Por conta disso, já há uma movimentação para deixar a volta do Tricotando em Standby. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Lady Xuxa faz sucesso na internet. Xuxa surpreendeu os seguidores ao aparecer caracterizada de Lady Gaga em uma campanha publicitária. A artista que é embaixadora da marca de cosméticos, responsável pelos cliques, encarnou duas eras diferentes da carreira da cantora. Joane ou Cromática, disse na legenda. Sônia Abraão descasca a Globo após demissão. A apresentadora Sônia Abraão da RedeTV usou as redes sociais nessa segunda dezenove para comentar a contratação de Marcos Gomes pela CNN Brasil, deixando a Globo após 21 anos de contrato. A notícia caiu como uma bomba e a titular do A Tarde é Sua da RedeTV falou. Mas acho que o Marcos Gomes foi para uma melhor. Não estava sendo valorizado como deveria na Globo. Apesar de sua competência, postura, classe e versatibilidade, que resultaram em credibilidade inquestionável. Para mim, o nome ideal para substituir William Bonder, mas nunca foi cogitado para isso, disparou Sônia Abraão. E diz o seguinte. Não tem que provar mais nada para ninguém. Parabéns para a CNN Brasil, onde ele será um nome de ponta, como merece. Sou só aplausos. Finalizou a apresentadora. Sônia Abraão tem emitido suas críticas e opiniões com mais frequência nas redes sociais e causando. SBT prepara a estreia do Triturando aos Sábados. A apresentadora Cris Flores comanda o programa Triturando, que agora vai ganhar uma edição aos Sábados no lugar do programa da Maísa. O SBT decidiu exibir mais uma edição do programa Triturando, que mistura fofocas de famosos com notícias reais e vídeos engraçados. A atração comandada por Cris Flores, além de ser exibida diariamente nas tardes, agora também irá ao ar aos Sábados. Apesar de não conquistar bons índices de audiência, o Triturando é a criação de Silvio Santos, e uma das suas atrações preferidas. Tem sobrevivido aos baixos índices de audiência por conta do bom faturamento. Além de Cris Flores, a atração conta com outros três integrantes. Vamos então para a última fofoca. Fama instantânea, irmãs de briga e festinha estreiam no Instagram com milhares de seguidores. As irmãs Maria Eduarda e Maria Antônia, de 3 e 6 anos, que ficaram famosas depois do vídeo de uma briga das duas no aniversário da caçula. As duas estrearam no Instagram e a conta já tem milhares de seguidores. Nas imagens, Maria Eduarda aparece celebrando seu aniversário, mas a irmã Maria Antônia estraga o momento de apagar a velhinha. Gabriela Alguenluque, madrinha das meninas, contou que a família toda se surpreendeu com a repercussão do vídeo, gravado por ela, mesmo e postado nas redes sociais. Segundo a madrinha, a família contou para Maria Eduarda e Maria Antônia, que elas estão famosas, na internet, e as irmãs estão eufóricas. Elas nunca receberam tanta atenção, mas não imaginam o tamanho da repercussão. Com a conta no Instagram, asmariasdpb, a fama instantânea das meninas deve durar além dos parabéns. Essas então foram as fofocas dos famosos de hoje, mandando abraço para o pessoal que está compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Por hoje ficamos por aqui, até mais. Fofoca dos Famosos